E o Kakashi, piririm E é vídeo de react E a gente vai ver memes, eu e o Kakashi É, dá like e tem fanart Fanart aqui do lado, vai passar fanart Eu tava sem mexer a boca porque eu tava comendo Tem Kakashi também na descrição E um beijo, vamos lá, vamos pro vídeo Oi gente Ai eu tô gritando, eu não posso falar alto Olha ali, meu amigo Kakashi tá dormindo Eu vou acordar ele porque Eu quero ver meme E eu não sei onde é que tá o controle da TV Eu gente, eu tô viciado em meme Eu gosto da Sam Sou de América Memes, me patrocina Ai, eu vou acordar o Kakashi Vem comigo, vem comigo, faz uma trollagem Sasuke Youtuber Ô Kakashi, Kakashi Não consigo subir na cama Para, filho da puta Acorda Kakashi Acorda, vamos assistir, vamos assistir meme Não, não, tipo xaringá não Vamos assistir meme, Kakashi Vamos ver coisas engraçadas e memes Vamos Kakashizinho Você já dormiu por 26 horas, seu baiano Então dizendo que o Kakashi é um baiano Tutu Agora eu me convenço Vamos assim Eu tenho aqui uns negócio bom, ó Eis que você é um utiha Kakaká Gostou desse meme? Achei que você ia falar Kakashi Kakashi, você tá com uma posição mais estranha Você parece um cedilha Para com isso Você parece um anzol, mano Eu tô ficando com medo, Kakashi Eu vou contar Bom dia Bom dia Bom dia, Kakashi Vamos assistir meme Você vai assistir comigo? É sério que você me acordou para ver meme É meme, é, é Não, é meme bom Você assiste comigo Ó, Kakashi, ó Se você não gostar de nenhum meme Eu deixo você dormir até o Natal Pode ser? Se não, você vai ter que ficar acordado comigo Eu tô gostando dessa proposta Você tá gostando? Mas eu vou poder dormir em qualquer lugar Bem longe de você Sem ouvir sua voz, nunca mais Pode Eu até compro uma rede pra você Vamos fazer assim então Se eu conseguir ficar o vídeo inteiro sem rir Você vai embora É Tá bom Pra outro universo Pra onde? Tá bom, não Tá bom Vamos lá Vamos lá então Gente Ó E agora é hora da televisão Televisão Fe... Da play aí logo, Kakashi Agora se eu rir E o pálido não me parece muito bem Ih, começou Pelo meu histórico de atleta Não precisaria me preocupar Cadê seu vigor da juventude? Você parece estar sem vigor, ora Sem vigor? Ah Essa daí foi meio merda, hein Essa daí foi meio merda, hein Nossa Essa é a piada, é meio merda É meio merda Que isso? Ih Que isso? Pim contra o Corolla Essa foi boa Essa eu gostei Ih Olha a vovó Ah, é aquele mimizinho da veinha cantando Essa é bom, essa é bom Essa aí não é só... Mãe não? Essa véia aí Ah, sou que não é, né Filha da puta Não, minha tá morta Ó, minha irmã aí Ovo Curtiu, né Ih, já deu uma risadinha Tem que ser o irmão desse bobão Ah, é merda Não, não foi não Foi meio risada Não vai com o contor Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara Você manja da zoeira, hein Nossa, meu irmão aí Ele é bom Do nada você sabia Ai, ó Deu risada de novo Tô vendo Por que que em Júpiter Tá com a música do Naruto Triste Ó, eu sei dançar igual esse Tô Oh, meu irmão Depois de todos esses meses economizando Não posso conseguir comprar essa TV de segunda mão Bem melhor que você Ah, vai, ô Essa Netflix tá diferente, né? Netflix de Konoha tem umas coisas diferentes Que coisa horrível, gente Que cena desagradável Nossa Queimou meus olhos Isso daí não aconteceu não, tá? Isso daí é montagem Ainda prefiro o do Naruto Eu não falei isso, eu juro Eu juro que eu não falei que eu prefiro o Naruto O Giraera tá raidinho Parece você, Kakashi A diferença é que eu tô vivo Olha lá, olha lá Tá brigando Isso aí Isso é essa E eu achei Eu achei pesado Eu esqueci que você tava aqui do meu lado reagindo comigo Olha o Naruto aí Fraco Que desgraça Misericórdia Ei, você O exibido Espera O que você laça o saquinho Ih, ó meu amigo Rock Lee Olha eu ali O que você quer? O que você quer? Eu quero te possuir Eu quero me possuir Aqui e agora Ele quer me possuir? Caiu direto no baile Caiu direto no baile Rock Lee Esse é o único lugar do mundo Essa vai ser a minha melhor Ficarice O Boruto sempre travessa Se fudeu O que você quer? O que você quer? O que você quer? Será que eu perdi? O que você quer? Eu não vou me ouvir Eu posso me ouvir Você pode me ouvir Eu não vou me ouvir Eu vou me ouvir Então, eu vou me ouvir Então, o Naruto Você não tá pegando essa ruivinha aí, não? Não é aquela lá que você tá me mostrando umas fotos no Instagram? Ah, pode crer. Eu sei bem o teu estilo. Que isso? É propaganda no meio do meu vídeo? Eu quero aprender a desenhar. Olha, que lindo. Pena que é o Naruto. Podia estar desenhando um Sasuke. Me desenha. Faz fanart. Olha ali, ó. Olha como o de cima é mais bonito. Que sou eu. Não é não? Eu preferi de baixo. Tá bom, Cacaxi. Até o próximo vídeo. Ó a minha mulher ali. Acabou. Ó, eu vi que você riu, hein? Pode passar esse olho pra cá, vai. Acabou, foi muito bom. Foi muito bom. Você riu sim, tá todo mundo de prova, eu tava gravando. E agora eu quero seu olho. Vai, passa pra cá esse olhinho aqui. Deixa eu pegar aqui a minha partinha desse olho. Ai, que susto, porra. Bom, agora eu vou ter um olho. Eu vou guardar no meu bolso, pra depois eu colocar. O Sasuke, você lembra bem daquele meu jutsu dos dois dedos? Não, não, não. O Naruto me contou desse jutsu. Eu não quero saber como é que é ele, não. Eu tô tranquilo. Eu vou, eu vou nessa, então. Você perdeu, né? Você não vai ganhar nem rede e nem vai poder ficar dormindo. Então, é isso. Eu te vejo lá depois em casa, meu amigão. Dá um beijo aqui na minha boca, vai. Não, não. Tchau, valeu, Cacaxi. Aqui é o Sasuke.